A CIDADE NO BRASIL 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 cara, isso é sensacional. Muito importante no forte stretch game, isso não é o caminho, eu não imaginava, velho. Tem policiais, não tem nada de melhor, mano. Muito importante, mas é que ela é um forte na calça e uma rosa e uma quadra, e uma quadra na entrada. Não tem dessa, não tem dessa. Parece uma ponta de stretch game, parece mais firme, velho. Mas nós vamos ver aí. Mano, estamos pensando, como é tudo novo, o negócio é um único que vai ligar na real. Contrindo o nosso carinho, 3, 2, 1, damos um início a uma nova pistaria, a virar a nossa série de final de semana. Sim, a gente sempre recolhou o nosso o nosso save, quando você faz os valores, o que você representa a partir e agora a gente tem um objetivo, um final no jogo. é coletar, é conseguir um milhão de semente. E pra isso, 10, 10 quilos, um dólar no final do dia. Estamos no dia 1, carregando, mano do céu, velho. Ok, estamos dentro da noite, sem problemas. Já está começando a pior trabalhar, cacabundo. bica do céu, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar aqui, vamos voltar, Obrigado. 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 Obrigado.